Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave, tão de boas galera? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim galera, mais um evento chegou no Roblox, que é o tal do evento do Duolingo. O mapa já abriu galera, já iniciou. E sim, esse evento galera, é um evento que tem item grátis, a gente vai conseguir dois itens de graça, tá certo? Mas é um pouquinho complicado de conseguir, véi. Mas vamos lá, vou explicar pra vocês como é que ganha. Bom, o link do mapa do evento vai tá na descrição pra vocês, tá certo? Se chama Duolingo Game Ruge Rubi, tá certo? O item que a gente vai tá ganhando galera, é este item aqui. Sim, um item que tá custando com Roblox, a gente pode conseguir de graça, véi. E basicamente ele é um corpo, tá certo? Ele fica aqui ó, no peitoral. E basicamente o item ele fica assim. São dois itens que a gente pode ganhar neste evento aqui. Basicamente é esse e um chapéu, tá certo? Então eu vou explicar pra vocês como é que ganha esse daqui. Bom, vamos lá. Quando você entrar no mapa galera, você spawna aqui, beleza? E a loja galera, a loja ele tá aqui ó. E aqui você já pode ver o destaque, que é o chapéu que a gente ganha. E também o item que fica aqui ó, no peito, beleza? E vocês podem ver que aqui ó, eles todos tão com Robux galera. Esses itens aqui tão tudo com Robux. Mas esses dois específico, tão com moeda do jogo. Então sim, vocês já entenderam como funciona né? Você precisa da moeda do jogo pra você comprar esse item e você ganhar ele de graça. É basicamente isso mano. Nesse jogo galera, nesse evento, existe alguns minigames. Por exemplo, essa loja aqui ó. Você entrando nessa loja, essa loja vai ter muitos e muitos minigames. Olha o tanto de minigames galera. Todos esses minigames aqui ó, você pode tá ganhando dinheiro, beleza? Todos eles. E aqui também explica ó, se você jogar por quatro dias seguidos. Você ganha duas vezes mais x, duas vezes x né? Pra você ganhar mais dinheiro. Se você jogar por dez dias, você ganha 3x. Se você jogar todo dia, você ganha 4x. Tem esse local aqui que você pode vir e jogar, tá certo? Tem aqui também esse minigame do labirinto. Que é pra gente aprender o espanhol, tá certo? Você vem aqui, inicia. E a gente tem o objetivo de encontrar três coisas. Mas, não é tipo assim, você encontra se você quiser, entendeu? O objetivo é mais pra você ficar aqui ó. Coletando essas moedas, entendeu? Porque você precisa da moeda do jogo galera, exatamente. E não vem pra cá não. Você precisa da moeda do jogo. Eu só tenho 33 aqui e eu preciso de mil. Eu preciso de mil. Pra a gente poder comprar o item, entendeu velho? Então ó, se você quiser sair do minigame, você vai e sai. Quando você já coletar todas as moedas galera. Você tiver mil aqui já. Você vem aqui nessa loja, beleza? No shopping. Você vem aqui ó, já no item. Você aperta segura e você compra o item por mil de dinheiro do jogo, beleza? Eu não consigo comprar porque eu não tenho. E não, não dá pra você comprar com Robux essa moeda do jogo, certo? Até então não dá velho. Até então não dá pra fazer isso. Só dá pra conseguir jogando mesmo. Então, não dá pra eu conseguir... Não dá pra eu mostrar aqui né, conseguindo o item. Porque vai demorar muito pra eu conseguir mil galera. Mas essa é a forma de conseguir esse item de graça, beleza? Você vai ter que conseguir jogar aí ó, nesse evento. Você entra no evento, certo? Vai ter que fazer alguns minigames. E você vai ter que conseguir coletar mil moedas. Quando você tiver mil moedas, você vem aqui nessa loja. E você compra o item do peitoral, tá certo? Vem aqui e compra e pronto. Ou você vai tá ganhando um emblema aqui. O emblema galera, vai ser este emblema aqui ó. Você vai tá ganhando este emblema. E o item já vai tá no teu inventário. Você vai conseguir um item de graça que custa 100 Robux galera. Beleza? Deixa o like pra fortalecer véi. Me desculpa não mostrar vocês conseguindo. Porque precisa de mil. E vai demorar muito pra eu conseguir. E o outro ali ó, o outro. Precisa de dois mil véi. Então se você quiser pegar os dois de graça, você precisa de três mil. Então, mano, vai demorar bastante véi. Vai demorar muito. Mas, vamos lá né. Nós conseguimos, não desista. É nóis galera. Deixa o like e tamo junto. Então, vamos lá. Obrigado.